Hoje, terceiro domingo da quaresma, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo desse terceiro domingo da quaresma é o Salmo 94, 95, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Vinde, adoremos-nos e postemo-nos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Vinde, adoremos-nos e postemo-nos por terra. O terceiro domingo da quaresma é o domingo da Samaritana, do diálogo de Jesus com a Samaritana na beira do poço. Como nós estamos na quaresma, no ano lá, é uma quaresma batismal. Para aqueles que estão se preparando para se batizar e para que nós, que já somos batizados, renovar as nossas promessas batismais na noite da Vigília Pascal. Por isso que, nesse terceiro domingo, é a Samaritana, que vai nos apresentar um elemento fundamental do batismo, a água. Por isso, todo o diálogo começa ao redor da água, da sede de beber desta água viva, dessa água que sacia verdadeiramente o coração humano. Mas a Samaritana, ao longo do diálogo, vai dar um passo a mais. Porque se a água representa a água do batismo, que nos dá a vida nova, que nos dá a filiação divina, que nos incorpora ao corpo de Cristo, que é a igreja, a água nos aponta para um ponto a mais, que a Samaritana, inspirada pelo Espírito Santo, no diálogo com Jesus, vai descobrindo. Ela diz, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora que é nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então o diálogo passa da água para a adoração. Porque quando nós somos batizados, Deus restitui aquela graça que os nossos primeiros pais perderam pelo pecado original, a graça de poder adorar ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a razão de nós sermos batizados, recebemos a filiação divina, somos incorporados ao corpo de Cristo, que é a igreja, para podermos dar ao Pai a verdadeira adoração, que só pode ser por Cristo, com Cristo e em Cristo, e na força do Espírito Santo. Que nessa quaresma, renovemos o nosso desejo de adorar ao Pai, para que a graça recebida do nosso batismo possa verdadeiramente nos frutificar. A nossa vocação primeira é adorar a Deus, e a consequência da adoração de Deus é a felicidade. Então, que o nosso coração se retorne pelo caminho da adoração a vivermos neste tempo da quaresma a nossa vocação. Assim, nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 94, 95, que diz Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Amém.